Tapu e tapera, moro pichava, fugida tava, alcantará, divino santo, sou desencanto. Sou bandeireiro e perador da minha dor, eu sou caixeira de procissão, eu sou balão. Eu sou foguete, sou pão de mastro, ator de maio. Tribuna santa, de oferenda, eu sou a prenda, sou lamparina. Dou na janela, que sentinela, que missus, que missus, que missus, que missus, que missus. Sou caixa de guerra. Oh, 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 oh. Obrigado. Obrigado.